Mãozinhas para frente, bundinha empenada Voltaram mil rolé na minha moto envenenada Mãozinhas para frente, bundinha empenada Voltaram mil rolé na minha moto envenenada Mota envenenada Mota envenenada Mota envenenada Mota envenenada Mãozinhas para frente, bundinha empenada Voltaram mil rolé na minha moto envenenada Mota envenenada Mãe me empenada Mãe me empenada Mãe me empenada Obrigado.